Fala Laqueirama do canal, hoje eu estou aqui em um vídeo de Minecraft aqui na fazenda Eu estou construindo essa fazenda com meu amigo Mas é verdade, está discutindo quem faz a fazenda melhor Laqueirama, eu já tinha fazenda um pouco da fazenda aqui Aqui já tem um certificado de galinhas Aqui tem o X Esse aqui é o do... Esse aqui é o... O Pikete do Embaixado, cadê o Embaixado? Para saber que ele estava aqui Vou embaixar ele Pikete Só vou mostrar aqui para vocês como é a minha fazenda aqui rapaziada São episódios um nosso aqui O Pikete do Embaixado Deixa eu tirar a cena dele Deixa eu puxar aqui, senão ele fuja Deixa eu puxar aqui, senão ele fuja É, se pá... Eu vou precisar dele mais Eu vou pegar a... Vou pegar o... Como é que vem? O Tapioca aqui Vem Tapioca O Tapioca está rapidinho Ó Aí eu vou mostrar para vocês a mulatinha e o Capitão O Capitão já cresceu já 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 O Capitão Deixa eu colocar ele aqui dentro Pera aí Isso aqui é o Capitão Cadê? Cadê o Capitão? Esse daqui Eu tô perdido agora Aqui é o Capitão Esse aqui é o Capitão Isso aqui é a mulatinha Mulatinha Vou mostrar os três aqui Já pra vocês E os animais que estiverem espalhados São os animais monstros Que não fogem Porque tem um cercado gigante Gigante por aqui, ó Aqui é o Capitão Aí é o negócio de casulo de abelha Aqui é onde fica as ovelhas Aqui é onde fica as ovelhas Aqui é onde fica as ovelhas Só vou chamar aqui a fazenda Pra vocês Tem esses porcos aqui Os porcos Tem que ter porcos, né? E também tem Tem o Tem o Feneiro aqui É onde eu guardo As coisas aí Feno É ração Tem mais vaca Tem mais vaca Tem dois cavalos por aqui E esse pato Qual que é o sinalizador Eu vou mostrar ali Uma Vila que eu encontrei Tem até que Sinalizador Tem o sinalizador O que? Eu já vou ver Que é perto desse sinalizador verde Aí não dá pra me perder, né? Chegando aqui Tem um porco Bora ver se tem um cavalo por aqui E Se eu me engano Acho que tem sim Ó Tem, tem E é de vaca Parece que tem Negócio aqui Vem Só pode encontrar o pássaro Tem um porco Tem um porco De feno E eu não tenho que encontrar Dá um porco na água Tão descansando Dá um porco na água Não dá pra ver Não dá pra ver É de fazer aqui Sim, agora Olha o sinalizador Que é muita coisa ainda Pra decora É muito grande essa fazenda Achei Não é fonte Eu só não entoco nenhum Eu vou trazer um joaquinha pra cá Pra cá Aqui ali fica os porcos Outros porcunocinhos Que dá Pra colocar céu O azul, aí é o amarelo. Tá vendo essa floresta? Vou passar o cavalo. Tudo é aqui. Tá perto de tá por uma alva aqui. ai 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 E assim é minha técnica, laço, batalha biela, cadê, 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 rapaz, isso nem é inteligente não. E aqui até esse porquinho manso que tá com cela, eu vou mostrar pra vocês aqui pra acabar com o vídeo, né. Deixa eu colocar o tabioca aqui no cercado dele e pegar o... Espeito, é um espetinho. Que não é espetinho desse amor? É um espetinho desse aqui, no palito, não sei o que. Que é um porquinho manchinho, eu vou amutar agora, amutar aí, rapaz. É más, mas não é tão más. Eita, ó, ué. Isso aqui. É um tiga, se de способos. O... E... O rapa? O rapa? O rapa? O rapa? O rapa? O rapa? Então vai que dar um vídeo feliz Que tão bonito, falou Que ia no... Rebeta, botão! Alô, não tá tudo, tá?